Saiu aí o update 1.13 do Final Fantasy XV E com ele a gente finalmente teve as Magitechs Exosuit Como também dois achievements novos Uma função chamada Cross Chain E uma missão que pode ser feita a partir do capítulo 8 Primeiramente vamos falar sobre a Exosuit Como vocês podem ver ela está bem diferente Daquele projeto inicial que seria mais parecido com os Power Rangers Agora ela lembra muito a aparência do General Glauca O que condiz mais com a ideia dela ser a armadura do Império Bom, como você já deve saber A ideia dessa armadura era te deixar invencível Porém ela saiu com algumas diferenças De fato você não toma dano Mas o jeito que ela funciona está um pouco diferente Ela tem como se fosse uma espécie de vida E essa vida vai abaixando conforme você toma dano Vale a pena notar que você não sofre as animações de dano tomado Então praticamente você vai tomando porrada sem você notar nada E a sua barrinha vai abaixando Ou seja, dependendo da quantidade de dano que você tomar É bem capaz de você usar essa armadura por um bom tempo Mais do que as esperadas meia hora Bom, depois que você toma o primeiro dano O refil da armadura aparece Você tem que esperar 20 horas Para o HP da armadura voltar E essas 20 horas são 20 horas da vida real Ou seja, com isso se você não zerar A barrinha de HP durante essas 20 horas Você pode usar a armadura várias e várias vezes Vale a pena notar que você pode sim usar o truque do relógio Trocando a hora no menu do seu videogame Para você poder usar Mas vamos ser frangos Não precisa fazer isso, né? Bom, e para testar essa armadura Eu botei ela no único lugar que a gente vê a necessidade dela Que é na Dungeon Secreta lá em Castle Mark Onde você não pode usar itens Então aqui às vezes eu consigo passar por ela toda E a barrinha de HP vai ser o suficiente Então eu vou deixar o vídeo rolando ali no canto Enquanto a gente vê as outras coisas desse update Bom, a missão que você ganha Tá lá naquela central de caçadores Aqui no mapa Você pode ver exatamente onde que é E ela consiste basicamente como se fosse uma missão de caça O rapaz vai te falar pra você ir num lugar E você vai matar o bicho Chegando lá Tem algumas estratégias que você pode fazer Ela é como se fosse uma medusa Então é interessante você equipar um Ribbon Ou Laço em português Que vai te prevenir de você tomar alguns status Como Confuse e Petrify Que ela usa Ou se você não tiver Ribbon Você pode usar o item que previne um desses dois status Preferencialmente o Confuse Para vocês aí que adoram usar a Hagnarok Ela também tem uma espécie de counter contra isso Assim que você der o Warp Ela meio que pega você no ar E te dá um contra-ataque Então se você quiser usar a Hagnarok É melhor você pegar ângulos que não fiquem diretamente de frente dela Ou equipa uma outra arma e luta normalmente Fora isso vale muita pena você dar parry E usar um counter Já que fazendo isso você consegue usar A nova adição desse update Que é o Cross Chain O Cross Chain aqui se lembra Estava lá atrás Na demo do episódio do Sky Mas no jogo final ele não apareceu Antigamente parecia um círculo em volta do mapa Você chegava perto e usava Aqui você tem que usar um Warp Strike no inimigo Pelo que eu vi ele tem que estar vulnerável Para você poder fazer isso E você começa a usar o Cross Chain No entanto eu achei ele um pouco estranho Tudo bem, aqui nessa caça Como vocês podem ver Funcionou tranquilamente Porém Durante a minha run toda Do Costal Mark E mais algumas andadas por aí Eu não consegui usar o Cross Chain E entrei no Reddit E fui ver se tem mais gente com problema E parece que muita gente não está conseguindo usar Parece que não são todos inimigos Que são capazes de usar esse Cross Chain Então é um pouco mais chatinho de fazer Do que por exemplo no episódio do Sky Então aproveita bastante a missão aqui que é dada Já que um dos achievements é você fazer O combo de 10 do Cross Chain 10 vezes Então você pode ficar esperando ela te atacar Dar o parry Usar o Cross Chain Fazer isso 10 vezes E você vai conseguir os dois achievements ao mesmo tempo Já que o outro achievement é você completar essa missão Outra coisa a se notar é que se der 5 horas e amanhecer Ela some Então Tenta terminar a luta antes disso Fora isso você não vai ter muita dificuldade com essa luta Então deve ser uma coisa tranquila pra todo mundo Bom, vamos olhar então como é que eu me saí aqui Terminei a run pela dungeon E ainda faltou 1 quarto da armadura a ser consumida Então Dá tranquilamente pra vocês passarem por Costal Mark Onde você não usa itens Tranquilamente Com a armadura E aliás Vale a pena notar que eu ganhei bastante experiência Demorando esse tempo Eu consegui essa experiência bruta Se você combar isso com 2 amuletos do Mugo E mais a comida de experiência Você vai ganhar bastante XP E é um método bem menos monótono Do que o método Wyvern Ou até de ficar farmando moeda Pra fazer as magias de XP Cast O lado negativo é que você só pode fazer isso mais ou menos Uma vez a cada 20 horas Porém, se você usar o macete do relógio Então quer dizer que talvez você consiga fazer isso mais vezes Bom gente, é isso Essas foram as tradições do patch 1.13 Queria mandar um salve aí A galera que tem falado comigo Tanto no Twitter quanto na PSN Eu dei uma viajada esses dias E me desliguei um pouco das redes sociais Então por isso que eu não pude responder a vocês Mas, tô deixando aqui meu valeu pessoalmente no vídeo Vou ficando por aqui Se você curtiu não esquece de achar o like Se inscrever no canal Pra mais conteúdos de Final Fantasy e outros jogos Caio trazendo pra vocês mais um vídeo Valeu, um abraço E até mais E até mais